Ainda começou há pouco tempo. Vamos seguindo. Sim, a foto da Andrea deu menos que a foto do chimpanzé. Acreditem nisso. Ok. Vamos lá. Ah, sim. E outra coisa que eu não tinha mencionado é que não só a gravação vai ficar disponível, mas eu vou enviar o link dessa apresentação também com todos os links que eu vou trazer para vocês. Inclusive, algo que eu não falei. Alguém entrou. Só um momentinho. Vou fazer isso até umas oito e meia. Na hora de você escolher essa foto de perfil, acho que as três dicas mais importantes são escolha um local bem iluminado que você consiga ver o seu rosto porque mesmo se você estiver usando a webcam do seu computador ou mesmo se você estiver usando um celular que não tem uma câmera tão boa quando você coloca no local mais iluminado sabe? Isso ajuda com a qualidade da foto ajuda a ficar com menos ruído outra coisa tirar a foto em um fundo neutro ou fazer como eu fiz e editar vou até voltar aqui e editar o fundo da foto para algo que faça sentido com a sua capa ou faça sentido com o que você quer passar de alguma forma tem várias pessoas que fazem isso e a terceira dica mais importante é você centralizar no seu rosto porque tem algumas pessoas que colocam a foto muito para cima e aí não dá para ver o rosto da pessoa direito ou muito para baixo é importante que mostre pelo menos o seu rosto de uma forma que ele fique enquadrado, sabe? bom eu trouxe agora essa informação sobre a capa se você olhar qual desses dois perfis eu, por exemplo eu, recrutadora cliquei num perfil que tem uma foto legal aí agora eu que eu entrei nesse perfil eu estou vendo que ele não tem capa não parece assim ainda aquela imagem de alguém que não não usa muito o LinkedIn ou alguém que não se esforçou muito para fazer o básico porque eu acho que a capa pode ser justamente um lugar onde você pode colocar informações sobre a sua ocupação as suas atribuições deixar até o seu contato no caso vocês vão ver muito sobre desenvolvimento aqui nessa palestra nessa oficina porque é a minha área mas vocês com certeza podem adaptar isso para a área de vocês eu vou trazer em alguns momentos aqui até exemplos que não são de desenvolvimento mas você deve estar se perguntando nossa como é que eu vou fazer isso eu não entendo de edição o Canva ele tem justamente esses modelos que você pode editar você pode ir mudando as fontes você pode ir alterando as cores você pode até adicionar elementos para ficar compatível com a sua área então eu trouxe essas três dicas em relação a foto de capa o que você tem que pensar o que eu quero passar com essa foto é importante que você tente trazer isso de eu quero que essa pessoa que está vendo o meu perfil ela bata o olho e pense ah, essa pessoa ela trabalha nisso ela é dessa área ela faz algo específico se você ver aqui eu adicionei as tecnologias que eu domino ou estou tentando dominar e é o meu contato e aqui atrás você vê que tem umas linhas de código porque isso é da minha área aí você pode tentar usar algumas como é que eu digo isso algumas alguns elementos modelos do Canva para traduzir da melhor forma para você a segunda é justamente por isso o motivo de eu ter trago esses modelos do Canva para vocês porque quando você coloca uma imagem muito pequena ela fica muito granulada ela fica não muito uma qualidade muito ruim sabe? e quando você coloca uma imagem muito grande você pode acabar precisando cortar ela de um jeito que alguma coisa que você queria que aparecesse não aparece então tente usar as dimensões que estão nesses modelos aqui e a terceira é justamente aquilo que eu estava falando sobre você tentar representar as tecnologias que você usa ou as suas atribuições tentar usar isso para contar um pouquinho da sua história sabe? vamos lá o título o que é o título? o título é aquilo que aparece quando a gente posta quando a gente posta algo no LinkedIn algo aparece como se fosse a atribuição da pessoa ali embaixo do nome dela ou quando você visita o perfil de alguém aparece ali se não me engano do lado do nome dela e ele é justamente o campo objetivo do currículo é justamente a posição que você quer então eu trouxe aqui alguns exemplos do que muita gente faz e do que eu recomendo não fazer então vamos lá vamos começar desenvolvedora é desenvolvedora front-end porque eu não recomendo você colocar desse jeito não só desenvolvedora mas gestora engenheira esse tipo de coisa por quê? porque quando o recrutador ele vai procurar na plataforma ele não vai escrever desenvolvedora acho que é uma questão linguística mesmo ele vai escrever desenvolvedor front-end algumas pessoas até colocam pessoa desenvolvedora por exemplo mas idealmente evite esses nomes assim que terminam com A sabe tente por exemplo trazer em inglês algumas pessoas colocam software developer algumas pessoas colocam front-end developer software engineer e essas são alternativas muito válidas vamos lá é transição de carreira porque não é muito legal colocar isso porque se você está procurando emprego o recrutador ele vai deixa eu ver prontinho o recrutador ele não vai conseguir te achar através de transição de carreira porque ele não vai estar pesquisando isso sabe a mesma coisa com o estudante tem em mente que esse esse campo deveria ser um campo onde você apresenta a sua área onde você apresenta o que você faz as suas atribuições e quando você coloca estudante é muito difícil de você ser achado principalmente porque você não diz do que você é estudante o que você estuda entende e isso aqui também é bem nocivo quando a pessoa só não sabe o que colocar e ela não coloca nada e aí ela está perdendo o uso desse campo que seria muito benéfico para ela é aqui vocês quando vocês batem o olho nisso vocês podem pensar ah não tem nada errado nisso é colocar aqui o trabalho eu sou isso em x empresa e ok eu concordo com você mas você não concorda que você está no linkedin para fazer propaganda de você e a não ser que você faça alguma coisa que seja realmente incrível numa empresa ótima e você queira você não esteja realmente interessado em achar oportunidades novas mas você só quer estar ali no linkedin por algum motivo a sua empresa pediu ou algo assim ok faz sentido você inserir isso mas se você quer estar ali com o objetivo de ter uma oportunidade evite fazer propaganda para a empresa sabe faça propaganda para você muitas empresas inclusive elas pedem para você colocar uma foto de capa padronizada e está tudo bem mas quando você tiver escolha sempre escolha você ao invés de fazer propaganda para a empresa e aqui eu coloquei análise e desenvolvimento de sistemas também que é um erro muito comum as pessoas colocam o nome do curso delas e qual o problema nisso mesmo se o recrutador ele estiver procurando alguém que faz esse curso ele não vai procurar com dessa forma ele não quer análise e desenvolvimento de sistemas ele quer um estagiário e ele pode usar muitos termos diferentes nesse caso ele pode falar é estagiário de TI ele pode falar é é estagiário de suporte tem muitas áreas possíveis então vamos agora para o que fazer vocês podem ver que desculpe deixa eu abrir aqui porque só eu tenho atualização prontinho agora o que fazer em relação ao título vocês estão vendo aqui que essa pessoa colocou o front-end developer que eu tinha mencionado e ela também inseriu algumas se não todas as atribuições dela o que ela faz mas o mais importante aqui que você vê é que essa pessoa colocou no objetivo dela que ela é parte do só um momentinho gente me desculpa ficar fazendo isso mas só eu tenho autorização vamos lá mas o mais importante aqui é que ela colocou que ela se identifica com uma bandeira de diversidade que ela é uma pessoa transgênera como isso é importante como isso é relevante vocês sabem que tem algumas vagas que são afirmativas ou seja se eu sou uma pessoa coitadora eu estou procurando uma pessoa que seja trans como é que eu vou fazer isso então se você for uma pessoa que se considera negra ou você for uma pessoa PCD ou você for uma pessoa LGBT e você se sentir confortável inserindo isso no seu perfil eu acho que pode sim ser uma boa ideia ok eu sou uma pessoa que eu me considero negra como é que eu coloco isso eu posso colocar diversidade eu posso colocar um emoji sabe aquele emoji da mãozinha eu acho que realmente pode ser interessante inclusive em relação a isso de emoji a Andrea estava conversando comigo ontem sobre algo que eu acho que é relevante pontuar aqui não sei se vocês já fizeram isso vocês usam mais o LinkedIn mas quando você vai em outro site por exemplo na Gupi ou você se aplica para uma vaga e você é redirecionado para esse site você tem que tomar muito cuidado porque às vezes esse emoji ele fica aparecendo três interrogações e aí com certeza ninguém vai entender nada vão ver três interrogações ali no seu objetivo vão pensar essa pessoa está incerta e aqui eu mostrei para vocês eu trouxe porque essa pessoa colocou o nível de senioridade dela tá vendo é uma desenvolvedora sênior eu acho isso muito bom acho que aqui inclusive ficaria mais completo se você tivesse se as pessoas tivessem colocado que ela é sênior ou plena ou júnior justamente porque na hora do recrutador procurar ele vai querer uma pessoa de um nível específico de senioridade ninguém contrata só um desenvolvedor eles querem um desenvolvedor com pouca experiência com média ou com bastante experiência ou um estagiário e aqui eu trouxe justamente para mostrar para vocês que essa pessoa está usando os termos em inglês e ela está trazendo justamente as tecnologias que ela usa aqui esse exemplo eu trouxe porque não é um exemplo de desenvolvimento você está vendo que é uma pessoa que é um engenheiro civil mas ele traz todas as atribuições dele ele fala sobre a administração que ele faz ele fala sobre contratos enfim eu acho que é algo que não é o único da área de desenvolvimento dá para você pensar um pouquinho em como trazer isso se você for de outra área inclusive eu queria falar com vocês que eu sei que é muita informação o que eu vou falar agora para alguém que por exemplo nunca usou o linkedin parece que é muita coisa parece que é muito difícil mas vamos com calma não precisa mudar tudo de vez não precisa fazer tudo de vez e aí vamos lá na hora de escrever o seu título eu trouxe aqui mais algumas dicas justamente isso de fazer propaganda para você de trazer a sua área trazer o seu nível de senioridade se você for da área de desenvolvimento no caso e se eu não tiver nenhuma experiência o que eu faço eu coloco o meu cargo almejado mas tipo sempre sendo realista porque imagina eu não tenho nenhuma experiência na área de desenvolvimento e eu coloco no meu título que eu sou desenvolvedora senior imagina eu já vi algumas pessoas fazendo isso e a terceira dica é palavra-chave eu vou falar mais sobre essas palavras-chave lá na frente como é que vocês vão descobrir quais são as palavras-chave mas aqui você já consegue ver que tem algumas que são interessantes que são as tecnologias que essa pessoa domina essa pessoa coloca aqui diversidade enfim vamos lá agora essa parte que é muito difícil por quê? porque ela fala justamente sobre quem é você sobre a sua trajetória e enfim eu trouxe aí alguns exemplos que eu acho que são interessantes eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada um deles vocês estão vendo aqui esse é um texto que vocês podem ver que é mais longo mas o que é mais importante sobre esse texto é que ele está bem formatado vocês não fazem ideia do quão mais fácil é ler um texto quando ele está formatado assim quando ele tem esses espaços sabe? e eu também trouxe um texto menorzinho aqui para vocês verem que ah, mas eu preciso escrever textão tipo, eu não gosto me sinto um pouco inseguro ou insegura de trazer de escrever demais e acabar falando bobagem não sei bom, você pode sim fazer um texto menorzinho contanto que ele traduza quem é você contanto que ele tenha palavras-chave que são interessantes para você e aqui se vocês quiserem escrever um texto maiorzinho vocês podem falar também de algo que denote a trajetória de vocês que não seja só sobre ah, eu cocei isso eu cocei aquilo e aqui essa pessoa fala sobre o propósito dela e deixa o contato eu acho que isso é algo que eu vejo muita gente esquecendo de deixar o seu contato no seu perfil e se por exemplo alguém quiser entrar em contato com você especificamente através de e-mail por alguma razão já aconteceu comigo eu acho que é muito importante você deixar realmente o seu contato na parte de sobre aqui eu trouxe esse exemplo por quê vocês estão vendo que tem isso esse campo aqui embaixo que as pessoas inseriam de palavra-chave talvez vocês já tenham visto alguns perfis que tem isso e isso é justamente mais uma tentativa de deixar o seu perfil encontrável de deixar o seu perfil mais fácil do recrutador conseguir te achar na plataforma e eu trouxe também alguns exemplos do que não fazer vocês estão primeiramente vocês notaram isso aqui vocês estão vendo como isso está parece mais um bloco meio grande de texto vocês estão vendo que esse aqui e esse aqui tem basicamente o mesmo tamanho não é muito mais fácil ai só um momentinho mas tipo não é muito mais fácil ler esse primeiro texto algo que eu acho que as pessoas acabam não falando muito também é tendo em conta que o tempo médio de alguém no site é de sete minutos não é interessante que já aqui em cima tenha o que você quer passar exatamente por exemplo as tecnologias que eu domino depois eu posso mostrar meu perfil para vocês e mostrar que é justamente o que eu faço e inclusive eu quero até falar com vocês depois sobre isso porque apesar desse conhecimento que eu tenho e que eu estou ensinando a vocês eu não tenho tudo isso que eu estou mostrando para vocês da forma ideal meu perfil ele não está 100% ideal e por quê? porque eu não estou priorizando isso agora eu tenho eu estou priorizando meus estudos e está tudo bem sobre isso mas bom vamos lá aqui você está vendo vamos ler isso aqui juntos tenho 19 anos e curso sistema de informação busco oportunidades para aprimorar meu conhecimento na área de desenvolvimento a fim de aplicar meus aprendizados durante minha formação acadêmica e me tornar uma profissional de sucesso vocês estão vendo que vocês estão vendo que esse texto tudo bem não tem nenhum erro aqui não tem nada assim que seja que seja incompatível com a plataforma mas vocês estão vendo que não tem hard skills ela não mostra quais são as tecnologias que ela domina ou que ela está estudando ela também não fala exatamente qual área ela quer ela fala só desenvolvimento assim de forma bem vaga então eu acho que esse pessoal ela poderia inserir um pouquinho mais no texto dela falar um pouquinho mais sobre o que ela está estudando sobre até sobre quem ela é um pouquinho mais sobre de onde veio essa esse interesse pelo desenvolvimento de software mas enfim e aqui esse texto também eu não vou ler com vocês porque ele é grande mas vocês estão vendo que não tem realmente nada horrível não está errado mas eu sou recrutadora e eu passo em média sete minutos no site eu estou procurando uma pessoa que especificamente cursa análise e desenvolvimento de sistemas por algum motivo e aí eu vou olhar isso aqui e eu vou ver essa parede de texto enorme e eu vou pensar tipo gente eu não quero perder muito tempo lendo então é muito mais fácil de ler como eu falei quando o texto está formatado desse jeito com os espacinhos e outra coisa em relação a esse texto que eu achei é que ele está assim meio emocional essa pessoa está falando que ela está tendo esse percurso e está tendo muitos desafios e medos mas deixa eu sim essa pessoa está tendo esses desafios e medos e ok por mais que isso não seja algo negativo talvez não seja uma boa inserir aí sabe porque você poderia ao invés disso inserir algo que fosse mais útil em termos de carreira sabe bom então na hora de escrever o seu sobre é importante você formatar ele lembra isso grava isso na sua memória por favor formate o seu texto porque você pode estar perdendo alguma oportunidade porque um recrutador passou pelo seu perfil e ele viu uma parede de texto e ele pensou hoje não e só mudou de página descreva suas hard skills descreva quais são as suas competências as suas atribuições e as palavras-chave você não tem algumas pessoas que têm vergonha de colocar a palavra-chave assim desse jeito escrever assim você pode então inserir essas mesmas palavras-chave no seu texto de alguma forma então vamos falar agora sobre experiências inclusive eu tenho até um adendo sobre isso mas vamos lá você tem que deixa eu permitir vamos lá em relação em relação e trazer e trazer não só um resumo das suas atividades mas se possível trazer também resultados que você trouxe enquanto você estava trabalhando nesse lugar sabe é uma forma interessante de enriquecer o seu perfil de que o recrutador bate o olho e ele veja hum olha só essa pessoa ela por exemplo foi aumentou as vendas de x lugar em 10% ou tipo o time dela foi escolhido para liderar algum projeto da empresa alguma coisa assim e eu também vejo muita gente que não valoriza as próprias os próprios resultados sabe talvez pense ah mas eu passei um tempo lá eu nem fiz muita coisa foi bobagem gente não pensa assim por favor se valorizem sabe vamos lá ah uma coisa que eu acho que eu acabei esquecendo de colocar aqui essas competências elas são muito legais por quê? porque elas são mais uma vez palavra-chave entende? vamos lá aqui o que não fazer vocês estão vendo que essa pessoa não fez justamente o que eu falei agora ela preencheu aqui certinho mas ela não escreveu nada sobre o tempo que essa pessoa foi desenvolvedora de software a gente nem sabe qual software foi a gente só sabe que foi aí ela usou back-end aqui embaixo enfim e aqui a gente está vendo que está uma formatação ruim mais uma vez a gente está vendo que mais uma vez está aquela questão que eu falei sobre uma parede de texto assim fica até difícil para ler e se você parar para ler você vai ler que é até algo assim interessante que é realmente enriquecedor para um perfil mas que fica meio perdido assim porque a gente lê esse bloco assim e acabamos não talvez dá até um desânimo de ler aí quando você formata direitinho você vê que dá para enriquecer até algo que não não é talvez muito relevante para a sua carreira você pode transformar inclusive falando sobre algo não ser muito relevante para a sua carreira uma dúvida que eu sempre vejo nas mentorias que eu faço é eu estou mudando de área agora eu estou em transição de carreira mas eu já tenho experiência em outro na minha antiga área eu devo inserir essa experiência aí a resposta é não e essa é polêmica por quê? eu conversei com alguns recrutadores e eles me falaram que eles usam a plataforma de recrutamento do LinkedIn na plataforma de recrutamento do LinkedIn por exemplo eu recrutadora quero uma pessoa que tem zero experiência e ela é por exemplo da área de desenvolvimento se eu clicar que eu quero uma pessoa com pouquíssima experiência e você por exemplo tem uns três anos em alguma outra área vou pegar a área da Andrea a área de direito você entende que você vai ser cortado desse filtro o filtro não vai aparecer seu perfil então se você tem esse background já em outra área talvez tente trazer isso no seu sobre e tente trazer isso em outra sessão sabe? vamos agora para a formação acadêmica na formação acadêmica você traz o nome da sua instituição inclusive em relação a isso eu vejo algumas pessoas pensando que formação acadêmica é só ensino superior não é gente vocês por favor insiram ensino técnico insiram bootcamps que vocês fazem eu acho que enriquece muito o perfil quando vocês fazem isso traz o resumo aproveita mais uma vez eu batendo nessa tecla de aproveitar as áreas que estão disponíveis ali do resumo para que vocês possam trazer essas palavras-chave sabe trazer isso de forma que fique benéfico para você e o extra que eu acho que dá muita credibilidade é quando você termina um curso e tem o certificado de conclusão ali e você ainda pode fazer uma descrição do que é esse certificado eu acho que fica muito legal e aqui vocês estão vendo mais uma vez competências eu trouxe esse aqui vocês podem ver que também está assim uma parede de texto que talvez ficaria melhor se tivesse melhor formatado mas eu gostei porque essa pessoa ela trouxe as habilidades que ela aprendeu no curso e eu acho que isso é muito importante você precisa dizer o que você aprendeu e se possível se você conquistou alguma coisa se você ficou por exemplo monitora de alguma coisa ou foi top da classe de alguma forma você pode se inserir aí eu acho que é uma boa ideia se você está fazendo parte inclusive de um programa como nesse caso aqui a reprograma você pode inserir sim o que ela é o que ela faz eu acho mais uma vez gente sim eu acho muito válido então vamos lá para o que não fazer na verdade é isso aqui mesmo o que não fazer aqui você está vendo o que a pessoa fez justamente aquilo de não inserir nada sobre a formação acadêmica dela a mesma coisa aqui essas pessoas não adicionaram nem competência e aqui essa pessoa fez uma coisa que eu achei muito confuso que ela escreveu não tenho eu não sei se ela confundiu eu não sei o que aconteceu mas é preciso realmente de atenção na hora de você editar o seu perfil se você ficou em dúvida em relação a alguma coisa talvez converse com alguém ou se foi alguma se essa coisa que você ficou em dúvida foi gramática ou semântica eu trago até aqui depois um corretor de texto que eu acho que pode ser útil então na hora de escrever sobre a sua formatação por favor não insira muita informação tipo na verdade acho que o problema não é nem muita informação o problema é a formatação se você for inserir muita informação muita tipo muita informação mesmo formate bem pelo menos sabe porque isso torna o texto mais fácil de ler aproveite para falar sobre o que você aprimorou não deixe esse espaço em branco tente tem alguns cursos que tem uma descrição assim já pronta né se eu não me engano no eu vou esquecer o nome agora mas se você for no site da sua instituição talvez ele já te diga um pouquinho mais sobre o seu curso ou você pode olhar a grade do seu curso e dizer o que você vai aprender durante ele de forma bem espaçada claro vou até voltar aqui dessa forma aqui eu acho muito válido e mais uma vez essas palavras-chave que eu falei tenta inserir elas durante o texto aqui mesmo eu acho que já funciona como palavra-chave e eu sei que parece que eu estou me repetindo muitas vezes mas o LinkedIn é justamente sobre isso é você inserir essas palavras-chave para que o algoritmo entenda bom vamos lá eu trouxe alguns extras aqui para você colocar no seu perfil eu vou discorrer um pouquinho sobre eles tem esses aqui que são os principais que tipo tem até esse pausa na carreira que eu também não recomendo muito que você use as competências são muito necessárias isso aqui é o mais comum eu estou ensinando aqui como é que você faz para chegar nessa parte de adicionar a sessão do seu perfil porque normalmente os perfis do LinkedIn eles não vêm com tudo isso você que tem que adicionar as sessões então se você fez trabalho voluntário eu acho excelente você incluir isso adicionar publicações para você deixar as publicações visíveis suas últimas publicações no caso isso aqui são patentes projetos eu acho projetos muito útil também notas de provas eu acho assim meio desnecessário mas tem reconhecimentos e prêmios acho que enriquece muito o perfil idiomas organizações que eu acho que também não é necessariamente muito importante causas esse destaque é muito legal porque por exemplo eu faço um post falando sobre uma conquista minha sobre eu acho que eu vou até aqui em uma slide de futuro mostrar desculpe mostrar uma das minhas um dos meus destaques no caso e aí vocês vão entender melhor mas é muito bom para você fixar um post e aí a pessoa vai entrar no seu perfil e ela vai ver logo de cara esse post que você deixou fixado aí tem licenças e certificados tem os cursos recomendações recomendações mas também é muito legal eu vou trazer aqui no próximo slide acho que não no próximo literalmente mas em um dos próximos ok o que eu acho importante competências e eu digo estou falando isso não necessariamente só na área de TI mas eu acho que é interessante você trazer as suas competências é uma forma de deixar o seu perfil mais visível inclusive quando você edita aí você consegue colocar umas mais para cima umas mais para baixo se eu não me engano gente o limite disso é 50 50 competências então vamos usar isso aí é é tudo sobre marketing pessoal sabe você tentar fazer a sua propaganda é em relação a licenças e certificados eu acho também que é muito relevante é tem até esse site que ele tem ele dá esse certificado de inglês mas ele não é pago eu acho que é uma boa até para quem é autodidata e nunca teve é acesso a um curso de inglês eu acho muito válido dentre outros certificados né bom aqui o destaque eu mostrei para vocês é justamente acho que esse é o meu único destaque quando a pessoa entra no meu perfil ela vê esse post que eu fiz que não é meu post mais recente aí vai ficar aqui eu posso deixar em destaque mas algumas outras coisas se eu não me engano além de de posts eu acho que eu posso deixar links em destaque e isso acaba sendo muito útil se você tem um portfólio ou algo assim é aqui os idiomas eu sei que muita gente acha redundante mas eu acho muito válido você colocar que português é o seu idioma nativo é acho que muita gente esquece disso também é aqui inserir o seu trabalho voluntário você está vendo inclusive que essa pessoa que sou eu inseriu aqui as atribuições o que ela fez e isso é mais uma vez aquele jeito de você inserir as palavras-chave no seu perfil ok aqui tem uma pessoa entrou aqui deixa eu liberar ok aqui tem os extras o que são esses interesses são as pessoas que você segue no LinkedIn inclusive pessoas que são da área de desenvolvimento eu recomendo muito seguir a Silvia Coelho porque ela posta muitas vagas para a Júnior com alguma frequência eu acho muito legal mas enfim aqui normalmente essa sessão fica lá no fim do perfil e as pessoas conseguem ver quem são as pessoas que você está seguindo quais são as empresas que você está seguindo quando eu fui contatada pela última vez na verdade da última vez por uma recrutadora da Alura ela me eu não sei se ela me achou porque ela viu que entre empresas eu estava seguindo a Alura mas porque ela na verdade ela chegou em mim e falou eu vi que você segue a Alura começou a conversa assim entendi então eu acho que é assim relevante você seguir as empresas não só com esse objetivo de alguém chegar um recrutador chegar em você e falar eu te vi seguindo a X empresa mas também porque quando você segue uma empresa você vê os posts mais relevantes deles ou seja você pode acabar achando um post de vagas que se encaixe no seu perfil e tem também esses grupos tem alguns grupos que valem a pena entrar grupos que são da sua área normalmente as pessoas postam vagas lá também é bem interessante e recomendações eu não sei a idade de vocês mas recomendações me vem logo na mente depoimento do Orkut é justamente você falar e talvez receber de volta não sei sobre a outra pessoa sobre como ela é como profissional sobre como qual o impacto que ela causou na sua vida de alguma forma você falar bem dessa pessoa num sentido profissional ok e eu quero uma recomendação como é que eu faço primeiramente você faz isso aqui e aí você clica aqui em no recomendado e clica em adicionar recomendações que tá logo aqui embaixo não vai dar pra ver por causa da barrinha mas tá ali aí você vê no seu perfil faz isso adiciona e você chega numa pessoa talvez uma pessoa com quem você trabalhou um colega seu ou seu chefe ou uma pessoa que estudou com você ou até mesmo uma pessoa que fez um hackathon com você participou com você em algum lugar e chega pra ela manda uma mensagem pergunta olha você pode me dar uma recomendação eu escrevo uma pra você também é bem naquele pique de depoimento de Orkut mesmo pronto é bem naquele pique de depoimento de Orkut mesmo você vai pedir de volta e fazer um pra pessoa é obrigatório isso fazer um pra pessoa não mas é uma boa prática eu vou dizer isso pelo menos ok eu agora vou falar sobre SSI quem já viu algumas mentorias de LinkedIn antes deve reconhecer isso eu meu objetivo aqui é trazer isso de forma simples o que é SSI é um índice de vinda social ok o que isso significa é quando o recrutador ele vai procurar é desenvolvedor ok não ele vai procurar software é engineer ou ele vai procurar um front-end developer ele vai usar aquela rede social que eu falei pra vocês dentro do LinkedIn que é feita para recrutadores em específico e aí é tanto lá quanto se ele for procurar seu nome no LinkedIn normal o que diz se o seu nome vai estar na primeira página ou na página 200 é o seu índice de SSI e como funciona esse SSI ele funciona através desses quatro critérios é diz reza a lenda que alguns mentores é e recrutadores também já me falaram deixa eu prontinho é que esses mentores e recrutadores já me falaram é que quando você eleva o seu SSI para 70 fica muito mais comum os recrutadores falarem com você sabe as pessoas virem te procurar então se você for agora no Google e você pesquisar LinkedIn SSI você provavelmente vai tomar um susto porque o mais comum é que o SSI das pessoas seja de 30 seja de talvez até 20 10 eu já vi vários vou explicar para vocês como melhorar inclusive o SSI ele abaixa e ele aumenta ele não é uma pontuação fixa enfim vou explicar isso agora os quatro pontos que eles são mensurados aqui vocês estão vendo tipo estabelecer sua marca profissional inclusive esse SSI não é o meu localizar as pessoas certas interagir oferecendo insights criar relacionamentos ok o que isso significa estabelecer sua marca profissional é nada menos do que ter o seu perfil o mais completo possível e quando eu digo o mais completo possível é adicionando aquelas vou até voltar aqui para mostrar para vocês adicionando essas sessões ah mas tem que ser tudo não mas tem que ser bem preenchido não pode deixar aqueles espaços em branco que eu estava falando para vocês vocês tem que aproveitar os campos de resumo das sessões tem que escrever colocar as palavras-chave localizando as pessoas certas o que isso significa significa pesquisar o perfil das pessoas usando filtros do linkedin ou seja eu quero achar uma pessoa que estudou comigo em x instituição ou enfim você só visita perfis de outras pessoas estalquear pessoas mesmo passar tempo na plataforma sabe acho que isso que eles estão tentando vou permitir uma pessoa aqui acho que é isso que eles estão tentando fazer com que as pessoas alcancem sabe interagir oferecendo insights isso é um código assim para justamente usar o linkedin como rede social ou seja você curtir você comentar você postar você compartilhar posts também mas é interessante que você escreva seus próprios posts além de compartilhar o dos outros isso vai fazer essa partezinha aqui a barrinha encher e criar relacionamentos o que é criar relacionamentos acho que esse é mais literal é você adicionar as pessoas você encontrar pessoas que talvez sejam interessantes para você talvez sejam da mesma área ou talvez sejam recrutadores você precisa visitar o perfil dessas pessoas como a gente vê aqui e essas dessas pessoas e o linkedin tem uma coisa interessante que é quando você atinge 500 conexões vira mais de 500 conexões ou seja eu tenho mil conexões eu tenho 501 vai aparecer mais de 500 conexões ali e é os recrutadores tipo as mentorias que eu tive enfatizaram muito como isso dá certa credibilidade ao seu perfil por quê? porque parece que você realmente passa tempo no linkedin parece que você realmente está usando a rede social e além disso a forma que o linkedin funciona é assim eu faço um post meu post vamos dizer que eu tenha 500 conexões meu post vai para as minhas 500 conexões ok e aí uma pessoa vai e curte a curtida dela significa que o meu post está indo também para o o feed das conexões dela ou seja já aumentou muito meu alcance então eu acho que por isso é muito interessante vocês não terem seletividade ao adicionar as pessoas adiciona todo mundo mesmo se você quiser entrar em contato com a pessoa é bom mas se você não quiser adiciona de qualquer jeito principalmente quando você vê que a pessoa é ativa no linkedin porque isso ajuda mas mesmo se não for adiciona e eu trouxe aqui mais algumas estatísticas e essas estatísticas eu achei muito curiosas talvez fazer tudo de vez seja até irrealista mas enfim vamos ler junto os posts se saem melhores a gente tem no caso quando nós fazemos um post ela ai gente desculpa quando eu travei peraí no caso esse site ele fez posts e ele comparou quando eles se saiam melhores então eles viram que os posts se saem melhores quando eles tem oito imagens quando eles são longos ou seja eles tem mais de dois mil palavras quando eles são bem formatados que é uma tecla que eu tava batendo esse tempo todo com vocês sobre uma formatação boa sobre espaçamento sobre onde usar o título quando os posts tem uma frequência semanal ou seja estranho isso né porque você pensa que eu tenho que postar todo dia no linkedin não isso não é verdade os posts com a frequência semanal tendem a se sair melhor essa aqui eu achei muito curiosa que é quando os posts são criados em uma quinta-feira não incluem uma pergunta no título o que isso significa por exemplo eu vou fazer agora um post sobre linkedin aí eu escrevo linkedin como usar ele vai se sair melhor do que linkedin como usar interrogação sabe então acho que isso também é algo pra você ter em mente quando o post tem formato de tutorial ou ele ensina algo ou seja talvez até mesmo dá pra combinar esse formato de tutorial com as oito imagens não sei é algo a se pensar não inclui em termos muito técnicos algo interessante pra você ter em mente ao fazer um post é você inserir as palavras de forma que uma criança de onze anos conseguiria entender por quê? por exemplo eu vou trazer isso pra minha área mas talvez faça sentido pra de vocês também os recrutadores da área de desenvolvimento eles não necessariamente são pessoas que programam eles podem ser pessoas que programam realmente mas não necessariamente e aí eu vou trazer todos os sistemas técnicos de coisas que eu fiz e ele vai ler e ele não vai entender nada então é interessante você trazer da forma de forma mais simples possível e por último são neutros o que isso significa não só neutro politicamente mas neutro no quesito de emoção postes saem melhores quando não tem muita eles não transmitem muita emoção seja uma emoção positiva ou uma emoção negativa quando você está tipo trazendo um fato da forma mais neutra possível eu acabei não incluindo aqui mas tem até umas AI que podem te ajudar a entender se o seu texto ele está neutro ou ele está demonstrando passando muita emoção ou algo assim mas sim bom como eu estava falando para vocês colocar tudo isso toda quinta-feira escrever um textão de mais de duas mil palavras que é um tutorial para alguma coisa que tem oito imagens parece irrealista demais então eu não quero que vocês pensem ah, eu só vou postar agora se meu se meu post tiver oito imagens ele não vai sair bem se eu postar tipo numa terça-feira não existe isso por favor não parem de postar isso aqui é só algo que eu achei interessante algo que se vocês estiverem na curiosidade vocês podem testar mas não não criem uma pressão estranha em cima disso sabe vamos lá eu vou trazer duas formas de procurar vagas na plataforma agora é primeiramente tem o jeito comum o jeito comum o jeito comum é clicando em vagas e utilizando os filtros desculpe utilizando os filtros vocês podem ver aqui que tem não sei se tem alguém que não usa o linkedin aqui alguém que ainda não criou o perfil mas tem todos esses filtros aqui que você pode usar para localizar uma vaga que faça sentido para o seu perfil mas também tem o jeito em comum muitos dos recrutadores eles ou não sabem usar o linkedin ou não tem acesso a plataforma de recrutadores para linkedin e aí o que eles fazem? eles fazem posts e como é que você vai achar esses posts? a resposta simples é normalmente você não vai se você não souber fazer isso você jamais vai achar isso aí a não ser que alguém curta e você veja na sua linha de meu Deus eu ia falar linha de tempo rede social errada no seu feed então o que você faz é você pesquisa vaga e você pesquisa o nome do que você está procurando é vaga em aqui como eu coloquei estágio de análise de desenvolvimento de sistemas aí apareceu umas vagas aqui curiosamente não tem nenhuma de análise de desenvolvimento de sistemas aqui eu acho que eu devo ter cortado da imagem mas se você pesquisar você vai ver que também tem muitos posts de pessoas pedindo estágio ou pedindo ajuda para conseguir vagas o importante é você não desistir tipo vai descendo os posts vai descendo a barra de rolagem uma hora você vai achar pelo menos até não passar muito tempo tipo passou de um mês não acho que vale a pena investir na vaga vamos agora para LinkedIn Premium é eu trouxe aqui até esse essa imagem aqui do LinkedIn Learning que é exclusivo para o LinkedIn Premium é uma plataforma de cursos do LinkedIn e eu vou até falar sobre ela um pouquinho mais para frente peraí antes eu quero te falar que se você é estudante se você tem acesso a um email institucional algumas eu não sei se todas eu não sei se muitas mas eu tenho certeza que algumas das pessoas que estão aqui agora elas estudam na UFPA se você é estudante na UFPA ou em alguma outra instituição não precisa ser federal você tem acesso ao email institucional porque se você tiver você vai conseguir seis meses de LinkedIn Premium de graça eu trago aí até um site que explica melhorzinho e eu vou compartilhar no fim é esse essa apresentação pronto vamos falar agora sobre os prós e os contras do LinkedIn Premium tem o LinkedIn Learning se você é da área de tecnologia e você está parado você não está fazendo nenhum curso você está achando que tipo não sei os cursos estão sendo caros para você ou estão sendo difíceis de achar tudo bem você realmente pode sei lá assistir um vídeo alguns vídeos no YouTube as aulas do Guanabara por exemplo mas isso não vai te dar um certificado entretanto se você fizer o LinkedIn Learning ele vai agora cabe a você medir quão importante é um certificado para a sua área eu acho que se você não for de tecnologia o LinkedIn Learning na minha opinião nem vale a pena ele tem alguns cursos de software alguns cursos assim mais nichados alguns voltados para recrutamento até mas eu acho que até mostrei aqui aqui um de recrutamento mas tipo quão necessário é isso eu tenho certeza que você consegue achar isso em outra plataforma e de forma até mais barata isso aqui de ver o perfil do recrutador através da vaga eu acho que é o motivo o único motivo válido para você pagar o LinkedIn em premium e ainda assim o quão válido é levando em conta que tem muitos sites por aí de vagas tem muitos sites que você consegue enviar o seu currículo diretamente através de um e-mail e inclusive eu vou mostrar isso na prática para vocês eu sou uma pessoa muito visual eu tirei print de tudo isso de ver como outros candidatos se comparam a você eu me pergunto quão útil isso é sabe você vou mostrar também acho que é no próximo slide como é isso na prática mas você consegue ver quais são as competências mais comuns das pessoas que se candidataram quantas pessoas se candidataram tipo ontem quantas pessoas se candidataram nas grandes nas grandes capitais eu particularmente não acho isso muito útil e o 4 que é ver quem visita o seu perfil eu vou ouvir aqui prontinho continuando e o 4 é ver quem visita o seu perfil na minha opinião isso não é absolutamente nada útil eu entendo que todo mundo tem curiosidade para saber tipo será que tem um recrutador vendo meu perfil ou sei lá será que tem alguém me stalkeando é a mesma coisa também do Orkut mas eu não acho muito necessário agora vamos falar dos contras justamente aquilo que eu disse os cursos são desnecessários dá para achar cursos melhores online não só melhores com preços melhores também você pode ir na Udemy você pode enfim tem muitas plataformas de curso e pelo preço eu achei caro eu particularmente achei caro principalmente levando em conta que essas pessoas que vão pagar esse preço elas estão procurando emprego elas estão potencialmente desempregadas então se isso fosse o caso fica se você não tiver um e-mail institucional no caso se você não tiver acesso ao LinkedIn Premium na minha opinião não vale a pena tem poucos features como eu estou falando aqui embaixo e tem um valor que eu acho que não não condiz com a única usabilidade dele na minha opinião pelo menos então aqui descobrindo que olha o seu perfil você consegue ver aqui embaixo aparece para você a quantidade de pessoas que viu o seu perfil acho que na semana na semana exatamente aí você inclusive consegue ver como é que essa pessoa te encontrou talvez seja útil unicamente para você ver se o seu perfil está fazendo está sendo achado por pessoas executadoras tipo se as pessoas estão achando seus posts através do feed ou se apareceu em algum outro lugar isso de perfis semelhantes ao seu é quando você visita um perfil e tem outros perfis ali do lado aí você vê se o seu perfil apareceu ali de alguma forma é mais para fim de curiosidade na minha opinião e esse por meio de pesquisa do LinkedIn é se alguém pesquisou o seu nome se eu não me engano é só nome não é aquilo que eu estava falando para vocês sobre as palavras-chave ele traz esse esse gráfico aqui enfim eu não acho útil aqui quando você olha uma vaga e você desce um pouquinho isso aparece aí aparece aqui quais são as competências mais comuns entre os candidatos que se candidataram para a X vaga inclusive você não precisa se candidatar para ver isso aí você vê quantas candidaturas você vê quantas candidaturas no último dia você vê até um gráfico aqui das tendências de contratação e até isso aqui que eu tinha até esquecido de falar aqui se a empresa contratou alguém da mesma instituição de ensino que você eu não acho útil mais uma vez nada disso aqui eu acho que isso aqui é a única parte útil por quê? porque você consegue ver o recrutador e aí você se aplica para uma vaga e você já pode enviar uma mensagem para ele falando algo como Oi, eu vi que você está anunciando uma vaga disso, disso, disso e eu gostaria de informar que eu me escrevi e que eu estou disposta a retirada de qualquer dúvida ou eu estou a dispor para uma conversa entende só falar um Oi, eu estou aqui eu existo eu tentar se destacar sabe? acho que tudo não tudo gente mas acho que isso é válido para você conseguir se destacar dentre essas duas mil pessoas aqui e mais algumas dicas como eu estava falando para vocês tomar muito cuidado com o erro de gramática e digitação não só porque tira a credibilidade do seu perfil porque fica meio estranho mas também porque fica mais difícil do recrutador te achar como é que o recrutador vai te achar se você está escrevendo errado ou as palavras-chave entende? eu vou mostrar para vocês como alterar a sua URL aí você deve pensar mas isso é útil mesmo? a resposta é sim é muito útil porque por exemplo quando eu estou em algum evento alguém pode me perguntar qual é o meu qual é o seu perfil? aí eu digo ah, meu perfil ele é a URL do LinkedIn e o meu nome tipo ou então fica muito mais fácil na hora de digitar eu já perdi a conta antes de eu alterar a minha URL de quantas vezes eu tinha que ir até o meu perfil e copiar e colar o link sendo que hoje em dia tendo uma URL mais fácil eu consigo só escrever de cabeça mesmo já memorizei e é isso editar sua preferência de vagas eu vou falar sobre isso também e também inserir qualquer certificado que seja relevante para a sua área as pessoas pensam acho que eu até já falei sobre isso mas eu vou repetir para as pessoas que não estavam aqui as pessoas pensam que os certificados relevantes são só os de cursos que a sessão de formação acadêmica é só de ensino superior não gente insiram os hackathons que vocês fizeram insiram os eventos que vocês participaram que foram relevantes para a sua jornada e para a sua área de alguma forma e é basicamente isso eu vou ensinar agora como você altera sua URL você vai no seu perfil e você clica aqui eu sei que parece muito simples mas eu juro a você que se eu não tivesse sido ensinada a fazer isso eu nem teria notado essa abinha aqui ao lado deixa eu permitir uma pessoa pronto eu nem teria notado a existência dessa abinha aqui do lado inclusive isso aqui você consegue adicionar naquela mesma sessão de adicionar sessões você consegue adicionar perfis de linguagem novos ao seu perfil ok o que isso significa eu posso traduzir tudo que está no meu perfil mas enfim eu acho isso também desacessário meio avançado faz quem quer não é necessário e enfim você vem aqui e aí você clica aqui e você altera a URL do seu perfil para que fique mais fácil para você digitar depois alterando sua preferência de vagas você clica aqui embaixo vai estar o seu perfil aqui embaixo você altera vai aparecer exatamente isso aqui e você altera também se você quer que todo mundo veja ou se você quer que só pessoas que usam o LinkedIn Recruiter vejam ok eu já vi pessoas perguntando antes para as pessoas com quem eu fiz mentoria se colocar esse Open to Work aqui é uma boa ideia se funciona a resposta que eu tive na verdade foi não não é uma boa ideia porque infelizmente parece que os secretadores ainda tem um pouco de preconceito com isso enfim maior bobagem mas eu recomendo que não coloquem esse selo Open to Work deixe só para as pessoas que usam o LinkedIn Recruiter mesmo para que elas vejam qual é o seu interesse de vagas aí você pode adicionar aqui quantos carros você quiser você pode adicionar os locais se for presencial você pode adicionar remoto e quais são as localidades da vaga caso sejam remotas que você está pesquisando e aí com base nisso o LinkedIn ele vai te mandar e-mails com recomendações de vagas nesse perfil que você está procurando gente mas e as palavras-chave eu falei tanto de palavras-chave esse tempo todo ah desculpa viu mas eu vou voltar aqui para falar para vocês uma coisa que eu tinha esquecido aqui ao lado vocês conseguem ver que vocês não conseguem ver porque eu não printei mas se vocês forem no perfil de vocês vocês vão conseguir ver que tem um espaço para desenvolver meu Deus eu esqueci o nome agora mas é alguém que pronto eu lembrei prestador de serviços o que isso significa caso você seja PJ caso você seja autônomo caso você faça trabalho freelancer você pode falar um pouco mais sobre os serviços que você fornece e eu acho muito válido inserir sim pronto mas e as palavras-chave gente eu falei tanto de palavras-chave esse tempo todo eu bati tanto nessa tecla como é que eu acho isso eu acho isso através do mapa de carreiras ok mas é uma coisa assim certeira não não é é só uma sugestão para você não ficar perdido vou mostrar para vocês o que aparece por exemplo eu fui no site e eu digitei desenvolvedor web aí apareceu aqui no meio daquele mapa gigante aqui apareceu desenvolvedor web e apareceu algumas ramificações que são profissões que estão mais próximas aqui vocês estão vendo que apareceu umas coisas interessantes como a composição por gênero e as palavras-chave e quais são as formações mais frequentes de das pessoas que são desenvolvedoras web que tem o currículo cadastrado no site do Vagas vocês estão vendo que nas palavras-chave tem algumas só um momentinho tem algumas palavras que não são necessariamente tecnologias vale a pena usar? não necessariamente a gente vai ver as palavras que façam sentido no nosso contexto ah, mas eu preciso adicionar tudo? também não você adiciona mais uma vez de acordo com o que faz sentido para você aqui eu acho esse site até interessante porque por exemplo quando a gente está no processo seletivo e eles perguntam nossa estimativa de salário aqui a gente já pode ter uma certa estimativa disso por exemplo eu estou começando agora posso colocar aqui a minha estimativa é 1.500 no caso isso aqui mais uma vez são as estimativas mais comuns de pessoas que estão cadastradas no site Vagas aqui mostra ocupações anteriores ocupações próximas aqui mais afim de curiosidade mesmo e enfim quando não tem um LinkedIn eu acho muito importante trazer isso primeiramente primeiramente quando você não está bem o LinkedIn querendo ou não ele é uma rede social ele tem esse potencial de se tornar um gatilho para quem tem ansiedade ou para quem tem depressão ou só para as pessoas se compararem às outras mesmo é aquele efeito tipo o que o Instagram faz sabe você vê aquela vida perfeita você vê a pessoa tendo várias se aprimorando fazendo projetos fazendo cursos e aí você pensa eu estou aqui eu não estou fazendo nada tipo isso gera um desânimo muito ruim e eu não eu acho que a melhor coisa a se fazer agora é ter em mente que está tudo bem está tudo bem você não mexer muito no seu LinkedIn está tudo bem você priorizar outras coisas que é o que eu estou fazendo inclusive eu estou priorizando estudar estou priorizando fazer o meu portfólio para depois quando eu estiver bem eu volto lá na rede social e eu posto tudo o que eu fiz mas é importante você ter em mente que está tudo bem você não mexer no LinkedIn com muita frequência o SSI como eu tinha mostrado para vocês ele é baixo eu disse que não era algo imutável não é um valor imutável ele é baixo mas aí você volta e você faz aquilo que eu falei para vocês aqueles quatro pilares e dá para aumentar ele de novo está tudo bem não tem problema então eu até trago aqui caso necessário eu faço terapia por quê? porque eu faço e me ajuda e aqui mais uma vez respeite o seu limite eu sei que tudo que eu falei agora foi muita informação principalmente para quem nunca teve uma mentoria para quem nunca mexeu muito no LinkedIn e às vezes algumas pessoas têm um ânimo assim que pode ser incapacitante as pessoas vão passar ai meu Deus eu vou passar agora o dia todo mexendo no meu LinkedIn tipo vai com calma não precisa priorizar fazer tudo de vez vai fazendo aos poucos vai movimentando suas redes sua rede aos poucos e está tudo bem lembre todo cadáver no Everest já foi uma pessoa extremamente motivada então respeite o seu limite e é basicamente eu trouxe tudo que eu queria trazer eu vou pedir para que vocês assinem o formulário no chat e eu vou deixar agora aberto para algumas para as perguntas caso eu não tenha respondido algumas se você nem eu nem André inclusive se você quiser que eu dê uma olhada no seu perfil agora pode mandar que eu dê uma olhada manda aí no chat Mari o Marcelo perguntou o link do site que dá certificado de línguas pronto eu vou achar aqui pronto eu vou mandar no chat se alguém quiser mandar o perfil no LinkedIn para dar uma olhadinha se sintam à vontade se vocês não quiserem eu posso até mesmo passar pelo meu perfil do LinkedIn e mostrar para vocês que o meu perfil não está 100% nesses modes que eu falei e mostrar para vocês o que eu melhoraria como eu deixaria ele melhor deixa eu ver aqui se alguém vai querer pronto Samuel mandou o dele aqui André você tinha postado aqui o da Silvia a Silvia ela deixou o dela aqui para a gente dar uma olhada foi isso? André você está mutada desculpa alguém pediu o link dela aqui o Alexandre qual o link da recrutadora você viu com ele aí eu resolvi deixar logo Ah tá entendi aquela Silvia Bom dia professora eu entrei um pouquinho atrasada aqui eu me perdi no horário e aí eu perdi o início mas eu tenho uma dúvida que eu gosto de perguntar não sei se está aberta para as perguntas está aberta eu não consigo movimentar esse liquidinho já até me frustrei por causa disso inclusive eu coloquei aquela barrinha de vagas aí você falou que não é muito legal agora eu nem sei como que tira ela também que está procurando emprego e uma outra coisa eu coloquei para a vaga de professora e só aparece professora de inglês eu não acho opção que eu posso colocar para que tipo qual a área específica que eu quero dar aula e aí eu tenho essa dificuldade muito grande já está um bom tempo tentando organizar e só chega no meu e-mail vaga professora de inglês não sei nem para onde vai falar inglês e esse pessoal mandando vaga para professora de inglês olha Ana vamos por partes você me falou essa questão de só aparecer professora de inglês será que quando você foi inserir vou até voltar aqui no slide de aqui de preferência de vagas será que quando você foi colocar o seu a sua preferência de vagas aqui você não colocou só professora ao invés de colocar professora da sua área tipo professora de português ou professora de alguma outra alguma outra área que você seja porque se foi isso acho que está fazendo sentido eu não me recordo talvez deve ter sido isso porque até hoje eu apanho para mexer nas configurações para editar o LinkedIn pronto saiba que essa apresentação ela vai na verdade a Andréa já até compartilhou olha ela está aqui aí você pode dar uma olhadinha pode deixar salvo e eu vou até mandar na verdade acho que a Andréa já mandou ela mandou o nosso perfil do LinkedIn aí você está com a dúvida pode me chamar eu respondo beleza obrigada viu o meu perfil esse que está aqui em cima depois do link da apresentação o meu perfil não meu perfil foi esse último aqui que eu mandei olha Mari né eu mesma ah então tá beleza obrigada pronto vamos lá olhar o perfil do Samuel olha o Samuel desde cara eu já gostei muito do que ele fez aqui em relação a tanto a capa quanto a foto eu achei que está muito achei que está ótimo na verdade dá para transparecer o que ele faz dá para transparecer que ele é que ele lida com analytics que ele é um DevOps ele colocou aqui tudo certinho eu estou vendo aqui que o Daniel ele colocou aqui o sobre o Samuel desculpe ele colocou aqui o background dele educacional eu achei muito bom eu achei que está bem formatado talvez eu adicionaria um pouquinho mais para deixar mais humanizado sabe para não deixar só eu fiz isso eu fiz isso eu fiz isso mas talvez colocar um pouquinho mais sobre quem é você mas colocar isso só aqui embaixo sabe não deixar na parte de cima por quê? porque o recrutador ele vai ler eu vou até dar um F5 para vocês entenderem o que eu estou falando o recrutador vai bater o olho e ele vai ler isso isso aqui entende? ele não necessariamente vai clicar em ver mais e vai ler todo o resto então vamos deixar essa parte aqui de cima de uma forma que ela tem as palavras-chave que a gente quer que o recrutador veja logo de cara aí eu estou vendo aqui que o Samuel ele deixou uma explicação aqui do que ele fazia eu achei que está bom sim mas eu acho que pode ser melhor formatado sabe? você pode deixar mais espaços você pode deixar de uma forma que fique mais fácil para o recrutador ler e mais uma vez colocar isso o que você ensinou aqui em cima porque o recrutador lembre que segundo as estatísticas ele vai passar só sete minutos no site então vamos pensar assim se eu fosse um recrutador bem paciente o que que eu gostaria de ver primeiro sabe? pensar bem dessa forma mesmo eu gostei que você colocou aqui um pouco mais sobre as suas atribuições eu gostei muito que aqui você mencionou o que você fez como um resultado sabe? responsável por fundar a primeira embaixada no estado de Sergipe achei isso bem legal agora não esqueça de inserir mais detalhes aqui sabe? as disciplinas que ok as disciplinas que você já cursou e as que você está cursando desculpe mas não seria interessante logo você inserir alguém pediu para entrar mas não seria interessante você inserir tudo logo para colocar como palavra-chave para que um recrutador consiga te achar com mais facilidade tente na minha opinião algo que você pode fazer é você inserir isso aqui logo a aumenta do seu curso não aquele texto corrido super grande mas tipo fazer uma edição de jeito que as palavras-chave apareçam de jeito que faça sentido eu vou te mostrar como está no meu perfil é e é basicamente o trabalho voluntário eu gostei mas eu acho que lembre mais uma vez de adicionar um resumo aqui explicando quais foram as suas atribuições e tentando inserir as palavras-chave que você quer que que você quer na verdade que o recrutador consiga te achar através delas aqui aí as licenças certificadas muito bom as competências os projetos aí eu acho que algo que seria interessante você adicionar do seu perfil são as recomendações eu acho que daria um peso muito legal fora isso é aqui olha você tem mais de 500 conexões isso é muito bom eu acho positivo vou me conectar aqui pronto eu vou mostrar pra vocês o meu perfil deixa eu ver se mais alguém me mandou aqui isso o André mencionou aqui que é mais um extra que o importante está ali eu concordo com ela eu acho que o seu perfil está excelente ele poderia ser melhor assim como o meu também poderia ser melhor mas não não significa que está inválido de alguma forma sabe ele está ótimo eu só adicionaria mais coisas vamos ver o da Natália que ela mandou agora ah olha a Nath está aqui a Nath também da Minas Digitais e eu vou ser a monitora dela daqui a pouco na oficina de Notion que ela vai dar ok vamos lá a Nath ela tem um sobre hum eu gostei disso sobre eu acho que ele está bem é explicativo sobre o que você faz mas eu acho que ele poderia ser melhor formatado é naquele formato sabe que eu falei pra vocês aqui é deixar ele sim ser texto corrido dá mais espaços inserir as palavras-chave que você quer inserir assim logo de cara para que o recrutador bata o olho e ele veja hum essa pessoa faz isso e isso e pronto e aí você também pode inserir lá embaixo um parágrafo mais curtinho sobre sua história sobre por que que você atua nisso ou o que você faz de onde de onde surgiu sabe quem é você porque é interessante a gente tentar fazer o recrutador ter uma visão mais humanizada da gente né eu vou mostrar pra vocês o que eu quero falar daqui a pouquinho mas aqui a Nath ela fez um post que eu acho que é bem relevante do perfil do Instagram dela que ela está usando pra área de design aí você já pode colocar isso aqui no seu destaque hum aqui a experiência dela como estagiária eu acho que vale a pena você inserir o que você fez nessa sua experiência sabe você dizer eu fui estagiária e eu fiz isso eu ouvi um barulhinho de alguém chegando eu fui estagiária e eu fiz isso e isso nessa instituição tanto porque ajuda a gente a entender melhor o que você fez quanto porque talvez fique um pouco confuso a pessoa ver que você foi estagiária duas vezes no mesmo lugar mas será que não foi de algo diferente entende eu acho que é uma boa ideia você adicionar um pouquinho mais de explicação aqui a formação acadêmica aquilo não sei se você está aqui desde o início mas eu falei sobre como seria legal você inserir mais informação no seu no resumo sabe para você falar o que você está aprendendo ou o que você vai aprender também mas não precisa colocar tipo vou aprender x e y coloca as palavras chave e o recrutador vai bater o olho e ele vai achar interessante aqui as competências acho muito válido você tem 18 como eu estava falando eu não sei se você está aqui desde a hora que eu falei mas o limite é 50 se o limite é 50 vamos abusar disso aí vamos colocar competências não sei se vocês sabem mas a gente também pode alterar a ordem delas aí normalmente só aparecem 3 você consegue colocar qual das 3 vão aparecer aqui entende? aí eu acho que é interessante você colocar as que são que fazem mais sentido para a sua formação para o trabalho que você quer encontrar aí aqui as empresas que ela está seguindo tudo ótimo eu adicionaria o a abinha de recomendações a mesma coisa que eu falei para o Samuel por quê? porque acho que dá uma visibilidade legal para o seu perfil dá dá para ver o que as pessoas acham de você as pessoas que trabalhavam com você ou que trabalham ou estudam com você ou estudaram também eu acho que é interessante vale a pena deixa eu ver aqui pode enviar sim Ana ela não enviou prontinho vamos dar uma olhada a Ana eu gostei da sua foto ah você perguntou como é que muda isso o Open to Work você vai voltar aqui e clicar aqui para voltar aqui no seu voltar no seu perfil clicar aqui nessa partezinha e mudar para pessoas que usam LinkedIn Recruter apenas recrutadores só essas pessoas vão ver que você está procurando emprego e aí você muda sua foto e essa abinha de Open to Work pode ser a mesma foto inclusive vai sumir isso aqui essa foto de capa eu achei tipo ok está muito bonita você é uma pessoa bonita entretanto o que acontece é isso não me diz nada sobre a sua profissão sabe se você fosse uma maquiadora ou se você fosse uma modelo eu falaria tipo hum está está excelente eu gostei mas eu acho que como você é mestre em comunicação em sociedade ou cientista social eu acho que você pode adicionar alguma outra coisa que tem mais a ver com sua profissão sabe que eu vou olhar para aqui logo de cara e eu vou pensar hum é isso que ela faz eu sei que é mais difícil quando por exemplo você não é de uma área que usa uma tecnologia assim mais objetiva como desenvolvimento mas você eu acho que dá para pensar em alguma coisa é ok vamos lá eu vou conectar e eu vou dizer que a gente se conhece no evento prontinho hum eu acho que vale a pena você colocar nos seus destaques é talvez fazer um post falando sobre a sua trajetória na Universidade Federal do Tocantins é e coloca ele como destaque eu acho que seria interessante hum os interesses e a formação acadêmica eu acho que aqui é justamente aquilo que eu falei para a Natália para o Samuel você tem que aproveitar esse espaço para inserir as palavras-chave que são interessantes para a sua área que você acha que o recrutador vai conseguir te encontrar então hum eu adicionaria a mesma coisa que eu falei para o Samuel e a Natália adicionaria a abinha de recomendações adicionaria destaques adicionaria idioma adicionaria tudo se você tiver trabalho voluntário também adicionaria adicionaria uma explicação de o que você aprendeu na faculdade ou como foi ou se você fez iniciação científica se você fez estágio se você não fez também tudo bem sem problemas o importante é você deixar ele completinho sabe para que os recrutadores consigam te achar deixa eu ver se mais alguém mandou prontinho alguém mais quer mandar se não quiserem eu mostro o meu e aí pronto mas saibam que efetivamente a apresentação acabou a André mandou aqui o link da apresentação a André mandou aqui a lista de presença os nossos perfis então eu vou olhar o meu perfil ok é engraçado quando a gente julga nós mesmas mas vamos lá o que eu mudaria eu coloquei as principais tecnologias que eu uso ou que eu estou tentando usar pelo menos tentando me aprimorar nelas no caso no meu dia a dia eu coloquei software engineer e eu coloquei front-end developer junior eu coloquei o nível da minha senioridade aqui isso é importante e aqui estou eu fazendo justamente o que eu falei para vocês para não fazer que é fazer propaganda para empresa por quê? porque eu gosto muito de ser lead do GDSC mas ainda assim eu deveria tirar isso por quê? porque dá a imagem de que talvez eu já esteja empregada enfim eu particularmente tiraria isso porque eu acho que isso já aparece diversas vezes no meu perfil também aqui vocês vão ver que eu coloco aqui logo de cara quais são as minhas hard skills quais são as tecnologias que eu uso que eu já usei enfim todas as tecnologias com que eu já tive algum contato em algum momento aí eu coloco aqui após algum tempo tentando me encontrar na área de saúde descobri que a minha verdadeira vocação está no meu hobby de infância a área de tecnologia mais especificamente o desenvolvimento web front-end meu hobby de adolescente dos anos 2000 era customizar sites através dos geocities desde então estou em transição de carreira e tentando me manter ativa aqui no LinkedIn sou abastinada por repassar meus conhecimentos e por trabalho voluntário por isso atualmente integro grupos focados na difusão de conhecimento tecnológico como Meninas Digitais e Google Developers Student Clubs onde atuo como lead vamos fazer um projeto juntos? aí eu insiro aqui minhas informações no contato e eu insiro aqui palavra-chave eu adicionei isso porque eu achei que deixava mais organizadinho deixava mais simples de ler mas é muito opcional não precisa fazer a mesma coisa que eu fiz vocês estão vendo que aqui nesse texto vocês já conseguem depender algumas coisas vocês conseguem depender que eu sou alguém que fez transição de carreira que eu sou alguém que tem uma paixão de longa data pela área e que eu sou alguém que está tentando se manter ativa no LinkedIn não precisa uma coisa na verdade que eu vejo muita gente fazendo no sobre que eu acho que pega meio mal é você colocar uma saudação assim ao recrutador tipo olá recrutador tudo bem ou tipo bem-vindo ao meu perfil isso me lembra tanto o Orkut gente nesse caso eu já nas mentores que eu fiz todas elas enfatizaram que isso não é ruim porque é um espaço que o recrutador vai ler e talvez ele desista né talvez ele pense ok eu li isso próximo ao perfil tipo vamos aproveitar o espaço que a gente pode para logo de cara já inserir o que a gente faz quais são as tecnologias que a gente domina ou quais são as atribuições que a gente faz ou que queremos fazer também nas palavras-chave no caso e inserir o seu contato que eu acho que é importante para caso o recrutador queira falar com você entrar em contato com você aqui o meu destaque eu deveria mudar isso para colocar também o meu GitHub colocar o meu portfólio de projetos eu ainda não fiz isso eu deveria fazer né eu vou fazer em algum momento vamos ver minhas atividades há duas semanas atrás tá vendo como eu tô inativa eu deveria melhorar experiência aqui cabe justamente aquilo que eu falei para vocês eu preciso tipo de forma necessária mudar isso caso eu queira ser encontrada por um recrutador que esteja procurando alguém do meu nível de senioridade por quê? porque eu tenho um estágio de um ano na área de saúde porque eu sou pesquisadora há um tempinho já né não vou dizer quase um ano porque falta um tempo ainda mas faz um tempinho então o que isso significa? significa que o recrutador vai pesquisar um perfil de alguém que queira ser estagiário na área de desenvolvimento e aí ele vai filtrar para pessoas que têm pouca experiência e aí ele vai simplesmente me cortar porque eu não vou aparecer porque eu tenho muita experiência aqui já tá vendo? aí eu coloco aqui no meu na minha formação acadêmica nossa ficou um texto muito um bloco de texto muito grande muito grande já até senti aqui um cringe porque eu tô falando com vocês de uma coisa que a gente tem que fazer e eu tô fazendo errado enfim aqui tá vendo? eu preciso urgentemente consertar isso vocês estão vendo o quão difícil é ler isso como é que a pessoa vai ver quais são as tecnologias de forma efetiva que eu estou aprendendo no meu curso ela não vai ela vai ver esse bloco gigante de texto e vai pensar não tô muito cansada pra ler isso não quero ler isso aí eu vou como é que eu vou melhorar isso eu vou dividir isso tem tem alguém aqui eu vou dividir isso talvez em no máximo umas três linhas ou vou dividir isso em parágrafos tipo início do curso meio do curso fim do curso vou também filtrar aqui o que é relevante e o que não é de acordo com as palavras-chave que eu quero passar tem algumas coisas que são relevantes pra minha área que eu vou aprender tem coisas que não são relevantes pra minha área que eu também vou aprender mas cabe a mim delimitar o que faz sentido pra o meu perfil levando em conta que o meu objetivo é ser uma front-end developer aqui aí eu coloco bacharelado em disciplina e ciência de tecnologia e vou até contar uma coisa pra vocês não existe isso de enfoque em sistemas de informação porque eu coloquei isso porque ninguém sabe o que é ciência de tecnologia ninguém sabe o que é o BI de ciência de tecnologia então eu já tô explicando aqui que é isso aí uma tentativa meio criativa eu diria tentando explicar que na verdade esse vai ser o curso que eu vou quando eu completar o meu CPL isso tudo é certo não sei se vocês conhecem o BI mas enfim ele funciona de um jeito muito específico e aqui o bootcamp que eu fiz que acabou recentemente mostrando tudo que eu aprendi vocês estão vendo que comparando isso aqui e isso aqui mil vezes mais fácil ler isso mil vezes mais fácil e mais simples também aí mostra o que é reprograma aqui eu tentei explicar até o que é o bacharelado interdisciplinar mas eu acho que não ficou tão legal na minha opinião eu deveria realmente rever isso aqui apresentar isso de uma forma melhor e uma coisa que eu acho relevante que já me falaram uma vez é como você deve colocar o seu ensino mais importante não existe isso de forma teórica mas de forma prática os recrutadores acham mais importante o seu o seu ensino formal sabe a sua como é que eu digo isso o seu ensino que teve um nível maior tipo ensino médio ou ensino superior ensino técnico você coloca sempre na parte de cima aí é ok como é que eu faço isso eu clico aqui em editar e eu clico aqui tá vendo nessas duas setinhas aí eu consigo alterar a ordem que eles vão aparecer reorganizar como tava escrito ali aqui é licença de certificados o certificado de inglês que eu mandei pra aí no chat que não precisa pagar que caso você seja autodidata é interessante você fazer é um teste de 50 minutos que mostra o seu nível de inglês e aqui algumas credenciais alguns outros cursos que eu fiz se eu não me engano realmente você pode inserir uma competência aqui aí ela vai aparecendo as suas competências e ela vai dizer que ela está relacionada a esse curso que você fez aqui o meu trabalho voluntário o que eu fiz explicando o que é se eu tivesse por exemplo feito algum trago algum resultado de forma mais tangente tipo através de informações que contenham números eu poderia colocar logo aqui em cima ok competências vocês estão vendo que eu passei nas avaliações de competências do LinkedIn isso é realmente importante realmente tem que fazer esse monte de teste de competência se eu quiser provar que eu sei alguma coisa a resposta é não isso é de todos os recrutadores que eu cheguei a conversar de todas as mentorias que eu fiz eles todos me falaram que isso é muito opcional ninguém jamais foi desclassificado de uma vaga por não passar não ter isso aqui de passando avaliação de competências do LinkedIn não não levem isso muito como se fosse uma prioridade sabe aí mais uma vez aqui tem os três aí você vai alterando de acordo com o que faz sentido para você para o seu perfil logo de cara aí as três competências mais interessantes aqui o que eu mudaria aqui eu tiraria o HTML tiraria o CSS deixaria o React e colocaria acho que tem uma competência específica aqui eu só tenho 28 o limite é 50 é importante eu colocar mais e mais competências as palavras-chave que eu quero aí eu colocaria desenvolvimento front-end logo aqui em cima tentaria fazer esse teste de competências do desenvolvimento front-end talvez é bem inútil eu só faria porque eu acho que seria estranho tipo se eu tivesse teste se eu tivesse passado na avaliação de competências de um e deixasse tipo o outro sem sei lá mas isso é é nóia minha não precisa fazer isso não aqui recomendações que me mandaram o que eu fiz eu conversei com essas pessoas previamente perguntei para elas se seria ok se elas poderiam escrever uma recomendação para mim em troca de eu escrever uma para elas também e aí aconteceu deu certo e aqui são as meninas que fizeram o reprograma comigo aqui é o Matheus que fez um hackathon comigo e os idiomas vocês estão vendo que tem mais alguns idiomas aqui por favor gente pelo amor de Deus não coloquem em idiomas que vocês não falam por quê? por exemplo o fato de eu estar estudando espanhol no momento já foi um motivo para um recrutador falar comigo e falar falou tipo é oi eu vejo que você tem espanhol básico você gostaria de se aplicar para uma vaga na América Latina é para falantes de espanhol tipo se fosse é eu topei eu fiz a entrevista enfim mas não imagina se fosse mentira imagina tipo a não é nem um problema mas é tipo um inconveniente tanto para a pessoa porque a pessoa veio até você com a expectativa de que você falava um idioma quanto para você que você pensa poxa se fosse verdade se eu falasse esse idioma agora eu teria essa chance entende? tipo então vamos por favor colocar só os idiomas que a gente está aprendendo não precisa ser nem cursando não precisa ser um curso formal mas colocar é tudo que a gente já teve contato de alguma forma que a gente realmente sabe falar eu não sou muito fã desse disso de básico avançado intermediário porque tipo como é que você sabe ok quando é avançado você entende que você é avançado mas quando você é intermediário qual é como é que você sabe se você é básico ou intermediário sabe eu fico assim meio pensando que isso talvez seja mais uma escala do que esses três essas três definições que no meu cérebro não fazem muito sentido mas bom aqui estão as top voices que eu sigo a Simara ela foi minha professora para as pessoas que são da área de tecnologia eu acho muito legal seguir ela também ela tem um canal no YouTube ela é desenvolvedora front-end ela dá aulas eu acho muito interessante aqui eu estou seguindo 109 empresas eu faço parte de alguns grupos e as instituições de ensino que eu sigo seguir instituições de ensino é similar a seguir empresas porque já tiveram instituições de ensino que me mandaram mensagem perguntando se eu gostaria de me candidatar para a X vaga na época que eu era mais ativa no LinkedIn porque agora o meu SSI está uma negação mas resumidamente gente deu 10 horas eu não quero prender muito vocês aqui é isso alguém tem alguma dúvida extra alguma coisa que eu possa falar pode mandar uma mensagem eu vou olhar aqui no chat agora deixa eu adicionar vocês prontinho deixa eu ver aqui prontinho alguém tem alguma dúvida se alguém tiver pode falar esse é o momento se não tiver eu vou até liberar vocês então deixa eu ver então nada nenhuma dúvida é isso mesmo então estão todos liberados eu vou pausar a gravação eu vou